Olá pessoal, hoje é festa e é alegria aqui na farmácia São Jerônimo, que tem história, faz o maior sucesso e já ganhou o coração da população brajense. Ao meu lado, Homero Souza, ele que é o proprietário da farmácia São Jerônimo. Homero, vai falar pra gente sobre essa ampliação. Não só foi uma reforma não, tá bem maior aqui o empreendimento. Conta pra gente como tá essa história de sucesso e também chegar a esse ponto, essa ampliação. É muito legal estar falando contigo, né? Porque a gente faz mais de 10 anos essa parceria e graças ao trabalho de vocês, o trabalho da equipe aqui da farmácia e Deus que tá com a gente o tempo todo, a gente tem crescido e cada vez mais tendo a oportunidade de cuidar mais da população brajense. E essa farmácia aqui, ela foi a primeira que a gente abriu. Parece que foi um dia desse, mas já fazem um pouquinho mais de 16 anos esse processo. A gente abriu essa farmácia aqui propriamente no dia 30 de maio de 2008. Aí, ao longo desse tempo, foi muito trabalho, muita dedicação. A gente sempre trazendo coisa nova, trazendo serviços diferenciados e um preço excelente aqui pra população brajense. E agora a gente tá reabrindo, ampliando essa farmácia e trazendo um serviço mais espaçoso, muito mais variedade, muito mais produtos, com a ajuda de Pedro e as meninas aqui do balcão. A gente tá hoje disponibilizando esse serviço novo aqui pra população brajense. A matriz que ficou muito bonita, viu? Inclusive aqui a reforma e ampliação. Você que é brajense, que já tem o hábito de comprar aqui na matriz da farmácia São Jerônimo, você vai se surpreender com essa loja que tá bem maior, essa farmácia que tá bem maior. E tudo isso para atender você muito bem. São 16 anos, Romero, de muita história e, graças a Deus, muito sucesso. Porque a população brajense entendeu que é feito com carinho, feito com muita satisfação para a nossa população, né? Exato, meu amigo. É uma das preocupações que a gente tem aqui, maior, mais importante pra gente, é justamente levar o amor e a qualidade do atendimento. Muitas vezes o pessoal procura até a farmácia, querendo comprar dois, três medicamentos, e a gente orienta ele, a gente vê o que de fato ele tá precisando, e às vezes não precisa nessa quantidade de todo o medicamento. Porque a gente tá priorizando basicamente a pessoa, tá? A gente, como estabelecimento comercial, todo mundo tem o objetivo de vender, tá? Mas o principal tem que ser a pessoa. Por isso que a gente tem crescido ao longo desses 16 anos, porque a gente tem levado simplesmente a preocupação com a pessoa. E a gente tem que entender aqui na farmácia que a gente vai na farmácia porque tá com alguma necessidade. Tá com dor, tá com problema de saúde, tem algum familiar que tá com problema de saúde, e às vezes não é tão simples esse processo, né? A dor, a gente tá triste, tá preocupado com esses processos aí, então a gente tem que tentar levar um sorriso, um atendimento diferenciado pra receber essas pessoas com o maior amor do mundo. Excelente. Farmacêutico, dono de várias farmácias aqui, por quê? Tem essa aqui, a matriz, mas também tem as filiais, né? Conta pra gente quais são. Exatamente, meu amigo. A gente tem Jataúba, Jataúba também vão fazer 16, 16 não, 14 anos de funcionamento. Tem a farmácia lá do centro, ali na praça também, que Guilherme é o responsável por ela e tem também se dedicado muito a levar saúde, levar um serviço diferenciado pra população. A gente tem Mandaçaia, Serra do Vento e Fazenda Nova, tá? São seis locais que a gente tem farmácia hoje e todas elas justamente com essa preocupação, preocupação maior que a gente mais orienta, mais treina as pessoas, tá? É justamente a gente receber com amor e dedicar, de fato, tu explicar bem direitinho como é que usa o medicamento pra que as pessoas usem de forma adequada o medicamento e tenham uma melhora na saúde, né? Muito bem, tá aí, gente. Então, se você não é cliente ainda, venha para uma das unidades das farmácias São Jerônimo. Em especial, venha conhecer a nova farmácia, digamos assim, né? Nova porque foi reinaugurada, tá ampliada, reformada, tá linda demais. Então, se você precisa de algum medicamento, de algum outro item que tenha aqui na farmácia, não perca tempo, não, nem fique aí perambulando por aí, vem aqui na farmácia São Jerônimo. Romero, parabéns pelo empreendimento, são 16 anos de muita história e de sucesso aqui em nosso município. Parabéns pela reforma, graças a Deus, chegou aqui o dia de entregar à população essa farmácia renovada, né? Tá novinha e foi. É isso, meu amigo. Muito obrigado aí pela parceria, parabéns aí pelo trabalho. O blog hoje é conhecido na região toda e no breve mês é o sucesso, né? É o blog que é mais visto, que mais divulga informações importantes aqui para a população brejense e é muito bom estar contigo nesse momento aqui, levando essa farmácia ampliada, reorganizada, com muito mais variedades e muito mais serviços para a população. Muito obrigado por tudo. Obrigado a Deus, porque sem ele a gente não seria nada. Os nossos colaboradores que estão se dedicando todo dia, toda hora, para levar o que tem de melhor, muitas vezes com problemas, com dificuldades em casa, mas quando chega aqui e traz aquele sorriso, aquele atendimento de qualidade, e a todos, todos os clientes que, graças a eles, a gente está aqui esse tempo todo. Porque se não fosse o cliente, a gente não era nada. Não adianta você tentar se esforçar e o cliente não ter aquela aceitação. Então, muito obrigado, muito obrigado. Então é isso, gente. Coisa boa, né? Muito obrigado também pelo reconhecimento do nosso trabalho e a nossa parceria segue firme e forte aqui na farmácia e no Instituto São Jerônimo, promovendo saúde e desenvolvimento aqui em nosso brejo da Madre de Deus. Obrigado.